Olha aí gente, vê se esse marimbondo, se ele tem deus na vida, ele não tem não. Ele, ele não sei quem fez esse bicho não. Se ele pelo menos ele mordesse nos braços da gente, nos peios da gente, já tá bom ainda. Mas não, ele vem morder na boca da gente, no beijo da gente. A gente que é preto, já tem o beijo grande. Deve ser por isso, quem morre no beijo da gente, é a parte mais fácil de acertar do corpo da gente. Deve ser isso. Então gente, tô fazendo esse vídeo aqui, pra passar pros meus amigos que compartilham esse vídeo. Que eles viram pro Brasil inteiro. Pra que a pessoa possa mostrar pros seus filhos que não gostam de estudar, de ir pra escola. Quando eu era pequeno, minha mãe falava, estuda meu filho. Não, eu gosto de roça, eu quero ficar na roça. Olha aí o resultado aí. Esse bicho entendeu na vida, não.